Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Chocolate, chocolate, eu só quero... Minha Nossa Senhora do Brigadeiro, ó! Minha chocolate, o que eu quero beber. Muito bem, eu já estou aqui na nossa cozinha. Hoje nós vamos fazer um quadradinho de Natal com panetone e chocolate. Duas coisas muito gostosas, né? Deixa eu te falar, o panetone esse ano está tão caro, né, gente? Tão caro! Mas olha, vou dar uma dica especial para vocês. Nós compramos esse panetone aqui de um mercado de Rio Preto e é marca própria. E ó, ele está super fofinho. Então assim, eu vou falar aqui, ó, pagamos praticamente 4 a 5 vezes mais barato que os panetones aí de marcas tradicionais. Então fica a dica, se você tem um supermercado pertinho da sua casa aí que tenha uma fabricação, uma marca própria, compra, porque vale a pena e eles são bem gostosos. Combinado? Anota aí a lista de ingredientes do que você vai precisar para fazer junto comigo hoje esse quadradinho de Natal. Fácil, fácil, fácil. Olha lá, um panetone, 200 gramas de chocolate e confeitos. Ou, só isso, Mira? Aham. Só isso. O que vale é o jeitinho que a gente vai fazer. Combinado? Gente, a criatividade não tem limite. Então você pode aí usar e abusar. Vamos começar cortando o nosso querido panetone aqui. Tem que cortar ele em quadradinhos pequenos, tá? Então é o seguinte. Vamos lá. Tirar essa partezinha de baixo aqui. Esse quadradinho tem que ficar pequeno, por quê, gente? A gente vai banhar depois esse panetone no chocolate. Mas acho que eu vou derreter o chocolate primeiro, né? Já vou pondo ali. Porque ele vai ter que ficar derretidinho. Deixa eu usar a água aqui. Gente, me fala aí, vocês gostam mais de panetone mesmo, com frutinha? Ou vocês gostam do chocotone? Que é aquele com chocolate. Vocês gostam desses daí que eu mostrei agora pra vocês? Daqui a pouco eu acabo de cortar. Eu vou passar pro... Pro chocolate. Porque daí, enquanto eu corto o panetone, o chocolatinho vai derretendo. Gente, você pode derreter esse chocolate no micro-ondas, como eu sempre digo. É só você colocar de 10 em 10 segundos lá, porque ele fica exatamente intacto, né? A hora que você mexe, você vê que ele tá derretendo. Aqui, como eu tô com o fogão, eu vou colocar ele pra derreter em banho-maria. Ó, tá quase lá. Você viu que ainda tá um pouco grosso? Por que que eu tô falando isso? Porque uma vez eu fui fazer essa receita na minha casa e eu deixei desse jeito aqui, ó. E foi difícil de molhar aqui o morango que eu tava fazendo. Então, desse jeito aqui, ainda falta um pouquinho. Enquanto ele chega lá, eu abaixei o fogo. Pra quê? Pra que fique só a aguinha. Continue quente ali, mas que não borbulhe. Enquanto isso, nós vamos cortar o nosso panetone. Eu já fatiei ele aqui. E eu tava pensando, eu acho que dá pra você fazer com chocotone também, viu? Acho não. Dá pra você fazer. As fatias eu cortei mais ou menos nessa espessura, ó. Tá? De dois dedinhos aqui. Mais ou menos assim, ó. Pra ele não ficar nem muito pequenininho, nem muito grande. Aí nós vamos agora fazer os quadradinhos. Aqui. Assim. Assim, pra você conseguir ver melhor. Ó. Aí aqui, a gente vai cortar os quadradinhos. Ó o tamanho, gente. Deram quatro, ó. Tá? Pra cada fatia. Porque como a gente vai passar eles no chocolate, não pode ser muito grande. Os quadradinhos de panetone, eu separei alguns. Aqueles que tão meio com casca, meio tortos, meio de outro tamanhinho. Você descarta, come, depois com outra coisa. E o legal é você ter aí na sua casa esse garfinho de fondue, ó. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode espetar com garfo. Porque esse aqui, ele vai ser mais fácil de você espetar o panetone e tirar depois, tá? Forra um papel, com papel manteiga. Um prato, uma forma sua aí. Espeta o panetone. Aqui. E vamos mergulhar no chocolate. Hummm, meu Deus do céu. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, gente? Que isso aqui vai ficar bom? Vai arrumando. Direitinho. E coloca no papel manteiga. Ops! E aqui em cima, a gente conserta esse buraquinho que ficou do garfo. Por isso que eu falei que esse garfinho aqui é melhor. Porque daí esse buraquinho vai ficar menor. Tem que ser no papel manteiga pra o quê? Porque isso aqui vai pra geladeira depois. E você vai... É... Se você puser direto no prato, direto numa forma, vai grudar. Marquinha, eu vou aproveitar que hoje é sexta-feira e você vai provar esse delicioso quadradinho. Vou ter esse privilégio. Vai ter esse privilégio. Que delícia. Como eu te falei, gente, esse aqui eu fiz ontem e ó, tem um detalhe muito importante. Como nós não demos choque térmico nesse chocolate, se você fizer pra sua ceia de Natal, você deixa na geladeira até o óleo de servir. Não tira antes pra ele não derreter na mesa. O legal dele é servir ele assim, bem geladinho, pro chocolate ficar crocante, tá bom? Ai, que delícia. Tá lindo, hein? Vou pegar esse grandão aqui pra você. Obrigado. Gosta de panetone, hein? Panetone, chocotone. É um pedaço, gente. Mas, gente, esse menino, ninguém cuida. Tem uma reputação azelar. É bom mesmo. Já pode? Uhum. Escuta, escuta. Minha do céu. Hum! Nossa. Ai, que delícia. Olha, não pode falar de boca cheia, mas mama mia. Que delícia. Nossa senhora, que chocolate bom. Minha do céu, hoje pra Copa é um bom petisquinho pós-jogo aí. Ai, gente, só quero comer isso agora. Ai, que delícia. É muito bom. Ó, você viu? Até São Pedro ficou feliz, começou a chover aqui no Rio Preto. Que chuva forte, gente. Começou agora aqui. A gente tá ao vivo. Estúdio de São José do Rio Preto, olha a falar de boca cheia. E eu acho que é legal fazer com o panetone mesmo, porque já tem o chocolate envolvido. É verdade. Então, pra quem gosta de frutas cristalizadas, 10. O panetone fica durinho dentro, entendeu? Por causa da geladeira. Vai ficar bem diferente. Hum! Gente, promoção todos os dias. Todos os dias, tá? E ó, uma coisa. Amanhã, meio dia e meia, você fica ligadinho, porque tem estreia do Tampa da Panela, o programa mais romântico do interior, não é? Tá incrível, né, meu primeiro episódio? Amanhã, meio dia e meia, combinado? Beijo grande e um bom fim de semana. Tchau! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raro. Saudade, meteoro, da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Música